Então, salve Batalha do Tank, salve Gaspar e obrigado pela oportunidade, mano. Satisfação total, cara. Então, somos o card principal, Liquid Dream representada, 2E de Nis, PG. A visão é essa, liga só. Ai, é um, dois pra virar, play no beat da boca, pra me inspirar e a melodia na cabeça. Rimas flutuam pelo ar nessa madruga de quinta. Explode um pra esquentar. Se liga só, meu parça, eu que empilhei de Johnny Green, no carro ao som de Damassa. Três dedos de vida aberto, três serva do nosso lado, caçando, três mina santa disposta a fazer pecado, até que toca o telefone, chefe. Eis o convite, uma casa, na sua naipe, um mano portando as bichas. Uma que arrasta, duas que gosta, três que fume, quando chego arrasto uma e a outra já vem de brilho. Se liga só. E desce mais três, doze, que a noite tá louca, e as mina tão lotes, veneno na boca. Carna mole, sem roupa, rebola com a amiga. Elas jogam na cara, pra eu me sentir, o escopar pela velhinha. E ela rule, pela semana que eu quero o grano e duas damas que. Marihua ardendo em lhamas, querendo-me fama e-me poder. E me rampa, DRJ Sampa. A lua frita corpo, droga, as corpos e boca são diversões. Bem-vindo à noite, madruga e suas maldições. Uma vida, mil amores e dez mil traições. Salve, André Borges. Salve, salve. Vai. E a madruga vem me buscar, me leva pra escuridão. Faz da rua meu lar, aonde pecados tem sabor de perdão. E conches são solofotes, brudinhos, filais, infermes, cadelas e coiotes. Onde a justiça é feita de bloques, vem brilhar a nossa. São duais em conto, mais três e eu tô pronto. Me busca lá no ponto, que hoje é sem sermão. O pai tá na função, vou deixar falar por mim. Qual que é problema é solução. Problema é solução. É que a pista tá salgada, nego. Hipertenso vai passar mal. E eu não sou especialista, doutor. Mas acredito que é muito sal. É muito sal. Rá. A mina desce, a bala come. Melhor não perguntar o nome, não perguntar o nome. Saber demais, o corpo some. Sem muito apego super homem, apego super homem. Placas querem só te seduzir. É que talvez ir por ali só te faça regredir. Entulhos são restos da escuridão, de sonhos e ilusão. Quem fez o pior pra ter, não deixou os seus no chão. Não deixa a malha te levar. Que é difícil nada contra. Cuidado pra Cris e não te abraçar. Um dia a gente manda a conta. Essa é a card principal, sabe o Gaspari, sabe o Johnny. Tamo junto, é nóis. Procura a gente lá nas redes sociais, hein. Ó, Facebook, Youtube, Zap Chat. Encontra, encontra. Twitter. Só passar que nós é pro Tonho. Tamo junto, rapaziada. É nóis. A gente vai acessar nosso atual. Passa eu. Tchau.